Senhoras e senhores, em julho o Beyblade Burst e Quadstrike tá de volta no Disney XD com mais episódios novos E é claro que os guias de programação tão com os títulos deles trazendo aqui uns baitas, uns spoilers deixando muito o Blader de cremalheira em pé Já vá se inscrevendo aqui no canal que nós já temos o primeiro deles aqui pra vocês No episódio 14 que vai passar dia 1 de julho no sábado, nós temos Turbo Times e Eu Aquiles Vai ser hora de turbinar novamente com a chegada do Iger Acabani E é claro, esse aqui a gente já sabe mais ou menos o que vai rolar no episódio A gente viu a prévia dele no episódio 13, onde o Iger vai chegar lá no castelo do Bell, vai enfrentar o Belfire, vai enfrentar o Pandora A gente vai saber o que é que ele andou aprontando durante todo esse tempo E também que justificativo o Iger vai dar comparando a versão do Takara Toon pra esse Zelda Hasbro que tem bem menos modos Eu já tava com muita saudade desse Blader, tanta gente queria saber o que é que aconteceu com ele durante o Quad Drive Aí depois ele veio mesmo sem anime, a gente tinha lá a A-Gear, mas o que o Iger poderia estar fazendo? Pois bem, em seguida na outra semana a gente já tem uma aparição muito inesperada Porque logo em seguida, olha só quem vem aí, é o Kit Lopes Nós temos a Kit Vary Unbound, War Knight, a cavalaria tá solta O Kit tá vindo logo em seguida com o seu Bey E ele também vai ter que nos dar umas boas explicações Porque o Iger, a gente viu ele ali em Blade Burst Surge e tal Mas no Kit a gente já não vê ele há muito mais, muito mais tempo Meu jovem, o que é que você fez com o Knight durante todo esse tempo? Com quem você treinou? O Iger te deu alguma técnica? Você deu foto do Iger e ficou sabendo que ele foi pro Portão Fantasma e você foi atrás? Esse é outro Blader que a gente precisa de muitas explicações do que é que ele andou fazendo Igual a gente já viu com o Xander, já viu com o Dante, já viu com o Kimidori Tem mais dois Bladers inéditos chegando em um episódio atrás do outro Logo em seguida, na outra semana, no dia 15 de julho Nós temos Wild Dash Battle Marathon Onde aqui nessa maratona de batalha a gente vai ter um desenvolvimento maior dos personagens A gente já teve o Iger chegando, o Kit chegou em seguida Então aqui deve ter uma batalha envolvendo todo mundo Pra gente ver melhor o avatar do Iger lutando Vê aqui o Knight também Provavelmente aqui a gente vai ter mais batalhas de duplas De um lado, Kit e Iger vão estar de um lado Do outro vai estar o Bell junto com a quadra Ainda mais que eles perderam pro Valt e pro Hans E eles devem estar querendo compensar aquela derrota que eles tiveram Pra cima do Valt e do Hans naquele turnê anterior E também do Pax aproveitando a situação E pegar mais dados de todo mundo Já que é do dia 22 de julho Olha só o que nós temos aqui Parece que o Flame Pandora já tá chegando E ainda por cima em Light Ignite Bay Stadium Nós temos aqui Blazing Battles, faltando aqui só o Pandora Que a gente ainda não viu sua versão de fogo E esse é a Hatter Stadium A gente tem o Light Ignite que até agora não apareceu Aqui seria o princípio do arco final de Bayblade Burst e Quad Strike Já que sempre que a arena muda A coisa fica mais interessante e mais perigosa É mais ou menos esse mês de temporada Que a gente tem a arena trocana Igual a gente viu com Quad Drive, com o Regner Com a arena Interstellar Drop E ainda por cima a justificativa da tecnologia Glowtech A gente viu muito bem como o buraco era justificado no anime O uso da tampa ou não As batalhas do Bell com o Hanzo Então vamos ver o que é que o anime vai nos dizer Se pode até uma invenção do Pax Ele criou uma arena nova E aí nisso vai ativando mais os poderes elementais, não sei Mas aqui a gente vai ver a arena no anime E vamos ver como é que a Hasbro vai vender o seu peixe Do seu Bay Stadium Que até agora não chegou no Brasil Falando do Pax Aliás, no dia 29 de julho É aí que o bicho pega Olha o nome desse episódio Trevas libertadas, mentos da mudança Meus amigos, eu tenho certeza Que esse aqui é o momento Onde tudo vai ir pro Belaléu E todo o Blader vai tremer Porque finalmente aqui Pax Me parece que vai conseguir realizar o seu plano Todo esse tempo Quadra teve lá aumentando o seu nível elemental Já pegou da água Já pegou do vento Já pegou o elétrico Com esses que a gente viu esse mês Pegou o do fogo Tem todos os elementos E é aí Onde a gente certamente vai ver Já que tá vendendo o peixe do Light Ignite Vai vir o Pandemonium E aí lascou tudo Provavelmente também é aqui Onde a gente vai ver o Belfire sendo destruído E aí então Onde vem o Destiny de Evil X Belfire E se patece A gente vê a Hasbro Trazendo algum justificativo Do que aconteceu com o combo do Belfire Aqui a gente não tem gear Coisa nenhuma Mas a gente tem um disco de gear Ali no Belfire A gente tem uma blindagem Que é parecida com a versus gear O formatinho da camada de energia Tem um pouquinho de A gear Um pouco de H gear Vamos ver se aqui Ele vai falar um pouco Do que ele aprendeu com cada Blader Pra criar o Bey ideal E aí depois a gente tem aqui Os Bays mais poderosos de todos O Belfire na sua forma suprema Por mais que seja a Hasbro E também o Pandemonium Aqui no nosso caminho Agora uma coisa Que muito o Blader Precisa se lembrar É que esses 26 episódios Que a gente tem Da versão da Hasbro São equivalentes A Takara Tome De dois em dois Toda vez que estreia Episódio no Netflix A galera sempre pergunta Saipos Por que que só tem 26 Lá no Netflix E eu explico de novo Que o 1 é 1 mais 2 O 2 é 3 mais 4 Se esse aqui Que é o episódio 18 Fosse em contagem Da Takara Tome Aqui a gente já tá no 36 37 E quando a gente tava lá Assistindo em Dynamite Battle Quando os Bays evoluíram E tudo mais Chegou então O Prominence Fênix E eu chuto Que por aqui Agora que os Bays vão estar evoluídos Quem é que vai chegar aqui Pra poder a gente conhecer Os novos poderes Do Belfare Pra ele enfrentar É aqui onde eu chuto Que o Shu vai aparecer Eu acho que o Shu Vai chegar aqui Nesse mesmo momento Igual do mesmo jeito Que a gente viu O Penny chegando do nada Com o seu Bey E aí a gente também Vai conseguir descobrir O que é que ele andou Aprontando Desde sua última Aparição em Quad Drive Aí então Enfrenta mais alguns Outros Bays Talvez o Lucius Apareça de novo Não tem ideia Se ainda cabe aqui Porque do 18 Para o 26 São 8 episódios É isso aqui de tempo Mas aí então A gente vai estar Se aproximando Cada vez mais Do final de Burst Mesmo mesmo Não vindo mais Nenhum anime E daí pra frente É Beyblade X Chegando Com suas engrenagens E tudo mais Que já estão até Aparecendo na guia Comunidade do canal Oficial de Burst Ocidental mesmo Até mesmo As contas Raspberry digamos Já estão falando Que Beyblade X Tá vindo aí E aí depois Não vai ter Pra onde correr Os metais Do Kazami Burst Do Kamex Da Nanairo Multi Vão estar chegando E vai ser um Deus nos acuda Nas arenas Por isso então Galera Comenta aqui embaixo Com o que vocês acham Que pode se desenvolver Cada uma dessas batalhas Se o Chu vai aparecer Ou não O que é que pode acontecer Na quebra do Belfire Que é inevitável Isso vai estar Também no episódio A gente sempre mostra O que acontece nos apps E a quebra dos Bays É uma delas E se você ainda Não pegou O QR Code Do Novo Belfire Do Pandemonium E da Arena Pega aqui na frente Que o Zenk comprou a Arena Ele tirou foto Mandou o QR pra nós Então vocês tem aqui Direto do produto Autêntico E de verdade Não deixem de se inscrever Meus amigos E até a próxima Tchau